E essa madrugada foi de trabalho aqui na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e ao Idoso. Especialmente falando na questão de um adolescente, 15 anos de idade, ele que estava traficando drogas no bairro Pinheirinho, aqui na cidade de Criciúma. A polícia militar estava em rondas nessa madrugada por volta das 2 horas da manhã, no bairro Pinheirinho, na região do Trilho, quando acabou encontrando 6 homens, 6 rapazes que estavam aglomerados em um local na região do Trilho. Claro que a polícia foi averiguar a situação, a viatura foi averiguar a situação. Quando os rapazes que estavam sentados à beira do trilho perceberam a movimentação policial, eles acabaram saindo correndo para fugir da polícia. Só que a polícia conseguiu colocar a mão em um deles, um rapaz, um adolescente de 15 anos de idade. Esse adolescente estava com cerca de 400 reais em dinheiro no bolso, em notas fracionadas. A polícia começou a indagar o que esse adolescente estava fazendo naquele local, quem eram aqueles rapazes que estavam junto com ele. O adolescente acabou confessando de fato que tinha dispensado um certo pacote de drogas. Mostrou à polícia onde essas drogas estavam. E a polícia acabou encontrando, então, uma pequena quantidade de maconha e também uma pequena quantidade de crack. Um adolescente de 15 anos de idade acabou sendo encaminhado para cá, para a delegacia do menor, para prestar esclarecimentos por conta deste fato. Esse dinheiro, então, foi apreendido. Mais de 400 reais em dinheiro que a polícia militar acabou, então, apreendendo. E esse adolescente também sendo apreendido em flagrante na questão do tráfico de drogas nessa madrugada, por volta das duas horas da manhã. Os outros cinco rapazes envolvidos nesta ocorrência não foram mais localizados. Agora, o adolescente fica à disposição da justiça. Adolescente que estava com maconha, crack e mais de 400 reais em dinheiro. Tráfico de drogas, trabalho da polícia militar, ocorrência que iniciou no bairro Pinheirinho, viaturas em ronda. Acabou encontrando, então, este rapaz trouxe para cá, para a delegacia, ocorrência desta madrugada. E aí